Gabi ganhou um celular de presente de aniversário e ficou super feliz. Ele tira fotos em altíssima resolução e permite o acesso a diversos serviços online. Ela mal podia esperar para estreá-lo. Depois de tirar várias fotos com as amigas do colégio, ela teve uma ideia. Já que as fotos estavam bem divertidas, resolveu criar a comunidade Fotos Engraçadas da Quinta A. Gabi também fotografou outros colegas e professores sem que percebessem e conseguiu cenas estranhas, engraçadas e algumas até constrangedoras. Muitos colegas começaram a comentar as fotos e o assunto se espalhou. Mas algumas pessoas fotografadas não gostaram e foram falar com Gabi. Ela disse que era só uma brincadeira e que não iria excluir as fotos da web. No dia seguinte, Gabi e seus pais foram chamados na escola. O diretor orientou que ela retirasse as fotos e explicou que antes de fotografar ou filmar alguém, é preciso pedir autorização. E o ideal é que seja por escrito. E antes de publicar a imagem na web, deve-se perguntar a pessoa se ela concorda, mostrar a foto e evitar expô-la ao ridículo. A brincadeira tem que ser legal para todos. Gabi teve que se desculpar publicamente a todos que tiveram suas fotos veiculadas. Essa brincadeira poderia ter gerado uma ação judicial com pedido de indenização por uso indevido da imagem. Depois que uma foto vai para a internet, é muito difícil retirá-la totalmente, pois ela se espalha rapidamente. Não publique fotos ou vídeos das pessoas se não tiver autorização expressa. Todas as pessoas têm o direito a resguardar a sua imagem. No caso de menores de idade, é preciso ter a autorização dos pais. Fique ligado. Dissemine esta ideia. Transcrição e Legendas Pedro Negri